Brasil amado, idolatrado, ó salve, salve, pátria bendita, salve a Bahia, salve a Baiana, salve o pendão aurefulgente, ó quanta coisa para salvar na pátria amada e ameaçada, salvar as matas, salvar os pobres, salvar o amigo do outro partido, salvar os ricos da caixa baixa, salvar o samba do ataúde, salvar a infância e a saúde, salvar a arte de quem censura, a democracia da ditadura, salvar o belo, salvar o nobre, salvar o aço e algum cobre, salvar a moral, a tradição, salvar o moral da seleção, salvar o craque de quem não é, salvar Garrincha, salvar Pelé, salvar o salário de quem quem o congele e, sobretudo, salvar a pele. Poeminha nacionalista salvatágico, um poema de Milor Fernandes. Se você ainda não faz parte do nosso grupo que gosta de poesia e de literatura, não perca tempo, inscreva-se já. Se já foram inscritos, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E, é claro, não deixe de conferir também este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar.